Blitz do esporte está no ar e vamos falar sobre o tênis. Entre os dias 5 e 13 de maio aconteceu um dos três principais torneios de tênis feminino no nosso país. Foi o aberto de Brasília 2012. A TV Cobertura fez a transmissão ao vivo diretamente do Iate Clube de Brasília, onde foram reunidos mais de 15 países e diversos atletas deram o seu melhor em quadra durante todo o período de campeonato. Foi um challenge feminino com pontuação ITF e premiação de 25 mil dólares. Gostaríamos de parabenizar a todas as atletas que participaram, em especial a vice-campeã, a chilena Andrea Corbevenuto e a grande campeã, a venezuelana Gabriela Paz. Gostaríamos também de agradecer a você, internauta, pois atingimos um nível de mais de 7 mil acessos durante todo o período de transmissão. E a todos também que estiveram presentes no Iate Clube de Brasília. Caso você não tenha acompanhado os jogos, vamos disponibilizá-los aqui no nosso canal. Blitz do esporte fica por aqui. Até mais!